Uma fiscalização do Conselho Regional de Odontologia descobriu irregularidades em consultórios na zona da Mata Sul do Estado. Onze foram interditados. Morfos, materiais fora da validade e até insetos. Esses e vários outros problemas foram encontrados pelas equipes do Conselho Regional de Odontologia numa fiscalização realizada no último mês de abril. Onze estabelecimentos apresentaram irregularidades e foram interditados de forma ética pelo Conselho. Dessa vez, fui para Mata Sul do Estado de Pernambuco, fazendo palmares, Joaquinabuco, Ribeirão, um grande mutirão. Foram mais de 62 consultórios entre públicos e privados fiscalizados. Primeiro ponto, muitas unidades desativadas, sem funcionamento há mais de cinco anos. Unidades que tinham sido incendiadas, queimadas, unidades sem condições de funcionamento devido a mofo, devido a problemas na esterilização e, assim, uma coisa que, para a gente, é inadmissível. A gente não pode negociar com a saúde. O Conselho, muito preocupado com isso, fiscalizou os 62 postos. Desses daí, 11 foram interditados, que não apresentavam condições salubres de trabalho. Segundo o presidente do CRO, esse tipo de fiscalização já foi realizada em outras regiões aqui do Estado de Pernambuco, num trabalho que é feito de rotina ou através de denúncia, com a participação da população. O Conselho, ele faz uma interdição ética do ambiente. Ele impede que o profissional cirurgião e artista, o auxiliar, trabalhe dentro do consultório, porque, na prática, ele vai estar infringindo a ética, porque ele vai estar expondo o seu paciente a risco. E a população tem que estar atenta quando tem um selo de interdição ética do Conselho Regional, naquele posto ou naquele consultório privado, é para não ser atendido. Ana Paula vai com frequência ao dentista e costuma observar tudo no consultório, principalmente depois de ter enfrentado uns problemas em outro estabelecimento. Então, eu vejo que vem tudo plastificado, é aberto ali naquele momento. Eles sempre estão com luva, as assistentes também, sempre de máscara, toquinha. Então, eles têm esse cuidado, usar óculos na gente, o aventalzinho. Dentro do consultório, é isso que eu percebo. Então, é essa higiene que existe dentro do consultório. O Conselho Regional de Odontologia possui dois canais para as denúncias. Pode ser e-mail, que é fiscalização, arroba, cro-pe.org.br. E a gente procura facilitar. Pelo próprio WhatsApp, o DDD 81-98835-1214, você pode fazer essa denúncia. O DDD 81-98835-1214, você pode fazer essa denúncia.